Quero te oferecer uma canção que toque o teu coração E essa canção é obedecer-te Minha vida sobre tuas palavras Com isso te honra Tu és tão precioso Tu és tão gracioso Tu és meu refúgio Não importa o lugar, o meu viver é pra ti Não importa o lugar, o meu viver é pra ti